Ok, plateia assistindo, crime na abertura, valendo! Vamos, graças, vamos! Vlog no ar, começando mais um vlog aqui pra vocês, gente. E agora esse é muito especial, tô muito ansiosa, porque eu vou conhecer um apresentador que eu admiro muito, sou muito fã dele. E a gente vai acompanhar a gravação do programa dele. E eu fiquei muito feliz que eu consegui, assim, né, nesse final de ano, porque parece que no próximo ano não vai ter mais plateia. Então é minha última chance, gente. Então torço aí pra dar tudo certo e eu vou mostrando, se der pra filmar, claro, eu vou filmar tudo. Se não der, eu conto pra vocês como foi daqui a pouco, tá? Beijo! E aí, Rodrigo? Mais uma semana que ela não dorme direito, por causa disso. Sério, eu tô muito... Quando eu penso, minha barriga gela. Então tá. Sim, gente, eu tô muito ansiosa, porque eu sou fã dele há muito tempo. Vamos pegar a minha palma aqui. E eu quero muito dar um abraço nele. Você vai gostar do gostinho. Tomara que eu consiga. Eu tô ansiosa também, porque pode ser que eu entre no camarim dele depois. Então pronto, eu já tô louca pra ver de longe. Imagina entrando. Aí eu vou cair dura lá. O Rodrigo tem que continuar o vlog pra mim, porque eu vou... Vamos pra plateia. Vai parar? É? Você vai parar de gravar com plateia. Ah, sim, verdade. Eu vi isso ontem. Eu te falei. Ai, meu Deus, eu sei. Meu Deus, gente. Meu Deus, eu sou rosa. Deixa eu te manter. Não deixa eu te manter, não. Só de longe. Pode te olhar daqui, ele vai sair, ó. Ai, meu Deus. Não, o senhor não tá entendendo. Eu sou muito fã. Não, Rodrigo, peraí. Gente, ele tá aí. Deixa eu te falar, eu não vou correr, não. Eu te juro. Ai, meu Deus. Olha quem tá saindo do carro. Não. Pode gravar assim, né, de fora. Ai, meu Deus. Gente, olha quem tá vindo ali. Olha só. Não, eu não tô. Eu vou morrer, eu vou cair. Não, eu vou cair. Ai, eu vou morrer, gente. Eu juro, eu sou muito fã dele. Muito fã. Jô, do céu. Gente, o Rodrigo já ganhou o piscadinho. Jô, o Rodrigo fez assim, ó. Gente, como assim? Eu já cheguei atrás do carro dele. Eu já cheguei seguindo. Gente, eu já cheguei seguindo o carro do jogo. Pronto. Então, gente, a gente tá aqui na espera, né? Na sala enorme da plateia pra esperar, pra começar a gravação. Eu não sei quem serão os entrevistados. Gente, desculpa a tremedeira na câmera, mas é muita emoção. Estou emagou. Entra, Rafaela. Eu tô me tremendo muito. Você tá se tremendo muito? Oi, Rafaela. Obrigada. Não se trema, não. Então, gente, eu fui chamada antes da gravação pra entrar na sala dele, tirar uma foto. E eu não sei porquê, mas eu comecei a me tremer e não consegui gravar. Mas olha o Lila ali, que coisa linda. Mas não consegui gravar, me desculpem. Mas ele mandou uma mensagem pra vocês. E eu acho que vocês vão gostar. Eu amei. Ok. Um beijo aí pro vício feminino. Uau! Obrigada, obrigada. De nada, obrigado eu. Gente, o Lila, a gente tá... Gente, ele é maravilhoso. Eu tava me tremendo toda, desculpa. Sério, o Rodrigo me tremei muito. Ele é incrível. Manda um beijo pro vício feminino. Meu coração não aguenta. Gente, eu tô aqui o maior papo com ele, sério. E ali, olha quem tá ali, vira. Pessoal, não atento agora, né? Pelo meio, rolo, por favor. O palco aqui todo. Gente, é muito incrível ver isso ao vivo, né? É sério, é massa. Gente, vocês estão no jogo comigo. E a gente tá bem na frente com a... Não, é, né? A gente tá bem na frente. Gente, eu coloquei uma foto aqui no Instagram, né? Que eu tirei com o jogo. Ai, tô muito feliz. E as meninas estão pensando que eu vou entrevistar. Mas, gente, eu vou conhecer, né? Porque eu sou muito fã, muito, muito. Olha, eu gostei, meu Deus. Ele disse que eu era cheirosa. Ficou conversando comigo sobre o blog. Gente, eu amei. Ele é uma pessoa maravilhosa. E eu sou mais fã ainda. Sério. E ele, tô esperando ele entrar aqui agora pra... Assim que ele entrar, eu mostro pra vocês. Tô esperando ele entrar pra começar a gravação. Beijo. Vai começar a gravação. Vai começar a gravação. Cadê esse olho? Tô até animada. A música, a música, a música. Ai, gente, não acredito. Tô muito feliz. Ele não tá acreditando, né? Ele tá aqui. Obrigado, obrigada. Eu vou começar fazendo as entrevistas. E depois, por último, fazendo as aberturas, os encerramentos. Por que que eu faço? Por que que eu uso esse sistema? Porque eu quero. Com a presença, os olhos múltiplos, tudo bem? Tudo em cima? Ok? Ah, pra dentro. E assim, vamos chegando ao final do último programa desse ano, de 2014. Estamos aí em 2014, mas em 2015 estamos de volta com toda a força. Boas festas pra vocês, um Feliz Natal, um ano de 2015 cheio de coisas boas, muita saúde e um beijo do gozo. Uh! 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 Tchau, Jo! Tchau, Jo! E o tchau, Jo! Ah, acabou. Estamos saindo agora do estúdio. E foi muito legal. Gente, chegamos em casa. Só pra não balançar a câmera. Eu nem tô cansada, tô no pique total. Rodrigo, o que achou, assim, do programa, do pessoal? Ah, legal. É bem divertido mesmo, né? É bem divertido. A gente pensava que o povo fala que é meio A gente pensava que era bem montado Que não podia rir, não podia falar Tinha que bater palma na hora É bem de boa, bem tranquilo E gente, não precisa nem dizer Eles tratam super bem, todo mundo Verdade, todo mundo Desde o segurança Na entrada, quando você chega Até Jô Soares Meu Deus, até a estrela, ele é a estrela do programa E assim gente, sério, estou muito feliz Estou até ofegante ainda Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Realizou metade de um sonho Uma honra, quem sabe um dia eu serei entrevistada Teria muito a oferecer Ao programa Não, mas sério, quando eu coloquei a foto no Instagram Todo mundo, Camila, quando vai ao programa Não sei o que E eu, ai gente, eu bem queria que fosse Mas calma, uma coisa de cada vez Seria uma honra, lógico, mas só em conhecer Ele superou todas as minhas expectativas Eu ainda sou mais fã ainda Sério, um beijo pra todo mundo que ajudou Laura, mãe dela A Flavinha que positivou sempre E vocês todas que sempre torceram assim por isso Porque eu falo isso há muito tempo Não é de agora Gosto dele há anos, gente Então, estou muito feliz Vou editar esse vlog com um sorriso no rosto Obrigada por terem assistido Beijo e... Tchau Até amanhã Tchau Jô Soares Se você está me assistindo Porque eu falei o nome do meu canal Do blog pra você Ele falou Não, ele perguntou do meu blog O que que fazia O que que falava Eu comecei a falar com ele Perguntou de onde eu era Gente, super gentil Super gente fina E o papo acabou Porque o cara chamou, né O cara lá da produção Falou que ele tinha que entrar no ar E eu estava amando aquele papo Eu não queria que acabasse nunca Ele é muito cheiroso Muito gente boa Muito educado Super, hiper, mega, ultra inteligente Nossa senhora Eu poderia ficar conversando por horas com ele Que eu não iria cansar nunca A moral assim da história toda Do meu dia de hoje é Acreditem sempre nos desejos de vocês Tipo assim, às vezes a gente tem um desejo tão distante Tipo isso Gente, o Jô Soares estava tão distante da minha vida Da minha realidade Que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer E conversar com ele por muito tempo Então eu quero agradecer a todo mundo que torceu Eu quero mandar um beijo especial pra Laura Pra mãe dela, dona Leila Um beijo pra vocês Muito obrigada Nossa, elas me ajudaram muito Pra que isso acontecesse Sério Eu quero mandar um beijo pra Anne também Que é o Nossa, super gente fina Márcia que me ajudou Lá Que são da produção lá de Jô Eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Fui tratada assim Como uma princesa Eu nunca imaginei que fosse ser assim Sabe A gente espera uma coisa Boa Mas acontece uma melhor ainda Então não tem preço isso E eu estou muito feliz Eu espero que você Que goste de mim Que acompanhe o meu trabalho Fique feliz também Com essa minha felicidade Sei lá, muito estranho isso Agora à tarde Eu estava falando Que eu queria falar tudo isso pra Jô E eu consegui falar isso pra ele E eu me emocionei Uma hora lá no programa dele Que ele falou que perdeu uma pessoa Que ele ama O filho dele Ele falou muitas coisas assim Gente, o que eu acho mais impressionante É que eu consegui Na plateia dele Assistir o programa dele lá A gravação lá Tudo ao vivo Tudo coisa mais linda do mundo Ele bem perto assim de mim E no último dia do programa Assim, do ano Porque não vai acabar Mas o cara lá da produção Falou que era o último Meio que no ano que vem Não vai ter mais plateia Então eu falei Nossa, essa é a minha última chance E eu estou muito feliz Dá pra perceber Eu acho Eu já gritei demais Já pulei Já fiz tudo Acho que Jô Soares ficou Essa menina é doida Mas sério Eu só ficava Gente, minha mão tremia muito Eu nunca senti isso na minha vida Mas eu sempre falei pra minha mãe Nossa Se tiver um artista que eu quero conhecer assim É Jô Porque ele fez parte da minha vida Em um momento Você já sabe, né E eu tremia muito Nossa Mas foi tudo lindo Maravilhoso Só tenho a agradecer a Deus Por tudo que ele está fazendo na minha vida Eu conquistando Coisa pequena Média Grã Não importa São conquistas que são importantes pra mim Sabe? Pra minha felicidade Pro meu coração E que vai ficar na minha memória pra sempre Esse momento foi muito bom E ele superou minhas expectativas E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vlog Um beijo E a gente se vê amanhã Amanhã Tchau Gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui Com uma mensagem pra vocês Eu queria dizer que vocês não deixem ninguém Destruir a felicidade O sonho O desejo de vocês Se vocês querem muito uma coisa Seja passar no vestibular Na entrevista de emprego Num concurso público Não deixa ninguém falar Que você não vai conseguir Por menor que seja Assim, sabe? O seu desejo Às vezes tem um sonho Que pra gente é muito grande Pra outras pessoas É meio que Ai que besteira Mas se você quer Sabe? Se o seu coração deseja Acredita em você Acredita que isso pode acontecer Porque realmente acontece Hoje foi um dia muito especial Eu conheci uma pessoa Que eu acompanhava há anos Assim E eu fiquei muito feliz Pra muitas pessoas Vai parecer besteira Mas pra mim Lá no meu coração Assim Nossa Foi muito especial E quem sabe Eu não consiga também Realizar outro sonho Que é de ser entrevistada Por ele Não custa nada sonhar Né gente? Um beijo E até amanhã Tchau Tchau